Agora você também pode ter uma vida muito mais prática e cheia de sabor. Com o Mixer Philips Valita você prepara os mais variados tipos de alimentos de um jeito rápido e fácil. O Mixer Philips Valita permite que você prepare qualquer tipo de ingrediente, até mesmo os mais duros e resistentes. E o seu potente motor de liquidificador 400 watts com botão turbo extra para misturar ou picar os ingredientes que você quiser. O Mixer Philips Valita pode ser utilizado como liquidificador, processador de alimentos e batedor de claras. E ainda vem acompanhado com um exclusivo suporte para pendurar. E ele também é muito fácil de desmontar e guardar. Ou seja, além de tornar o seu dia a dia muito mais prático, o Mixer Philips Valita também economiza seu tempo. Ele é muito fácil de lavar. O Mixer Philips Valita é facilmente manuseado e é encontrado na exclusiva cor branco com lilás. Tudo isso com a qualidade Philips Valita que você já conhece. Mixer Philips Valita. Mais praticidade, muito mais sabor para a sua vida.